E a Paula Nobre já está de volta aqui ao estúdio do Jornal da Manhã pra gente dar mais uma espiadinha no tempo hoje, né Paula? Em que canto do país? Isso aí, a gente vai falar no Brasil no geral aí, principalmente falando sobre a região nordeste do Brasil que não tem tido chuva há três meses, não chove significamente na região nordeste do Brasil. Chuva que está mais concentrada sobre áreas da região sudeste, da região centro-oeste também, da região norte, mesma condição. E eu trouxe pra vocês a previsão de chuva até a primeira quinzena do mês de novembro. Próximo mês ainda vai ser marcado por muitas instabilidades em várias áreas do Brasil. Já mostramos no dia de ontem que várias capitais da região sudeste do país já superaram a média climatológica de chuva para este mês de novembro. E a tendência até a primeira quinzena de novembro, parece mês de outubro, a tendência até a primeira quinzena de novembro é de muita chuva. Olha só, região centro-oeste do Brasil até 200 milímetros. Em Cuiabá, até o fim de semana, a tendência é de chuva muito forte. Região norte até 130 milímetros. Na região sul, Rio Grande do Sul até 60 milímetros. É muita água que vai cair na região centro-oeste, sul, região norte. E a região nordeste, nada por enquanto. Próximo mapa. Assim como eu disse, a região nordeste do Brasil já passa três meses sem chuva na região. E a tendência é, por enquanto, que essa chuva ainda não chegue, tá? Na região nordeste. Principalmente falando sobre o interior. Nessa quarta-feira, previsão de chuva forte em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, muita atenção. Norte de Mato Grosso também. A chuva pode ser forte. São vários sistemas atuando e ocasionando essa chuva. Temos o nosso mapa tempo aqui, que mostra previsão de umidade também sobre áreas na região sul do Brasil, leste do Paraná, leste de Santa Catarina, litoral dessas duas regiões ali, com previsão de chuva de moderada, forte intensidade para hoje. Na capital paulista, temos as temperaturas. Na capital paulista, a tendência aí é de máxima de 26 graus. Hoje não chove por aqui. O sol aparece bem durante a tarde de hoje, ainda assim, em meio a muitas nuvens, mas o sol aparece mais em comparação com os últimos dias. Rio de Janeiro, 28 graus hoje. Porto Alegre, 28 também. Temos Cuiabá aqui, com máxima de 32 graus e muita chuva na capital de Mato Grosso, hein? Alerta para chuva forte. Vamos ficar de olho então, Paula. Obrigada, viu? Até mais para vocês. Tchau. Valeu, Paula. Tchau. Tchau.